A CIDADE NO BRASIL Eu não concordo com isso. Quem decide nossa vida é a gente. Eu não estou falando das pessoas em geral, e sim de mim mesmo. Eu sou um homem livre e muito, muito discreto. Eu também. É muito bom saber. E como pode observar, eu já estou cumprindo minha parte do acordo. Pois então, enquanto for assim, eu não vou abrir a boca. E minha irmã jamais vai saber que meu filho era do Rafael. Você não vai abrir a boca porque não te convém também. Assim como eu, não suportaria que sua irmã voltasse como Jerônimo. Acho que nos entendemos perfeitamente. Sabe que eu também acho. Eulália, a Roberta não chegou? Não, não, senhora. Eu estou ligando para o celular e ela não atente. Quem sabe onde essa menina terá se metido. Deve estar com a Selena. Não, não acredito, porque ela ligou há quase uma hora perguntando pela senhorita Roberta. De onde está vindo? Mamãe? Por que você está acordada essa hora? Eu perguntei de onde veio. Bom, estava por aí. Eu disse que ia me divertir e eu fui a uma boate com a Selena. Não minta, porque a Selena ligou para cá. Você esteve com um homem, não esteve? Será que você tem vocação para vidente, mamãe? Você não entende que tem que cuidar da sua imagem de mulher casada. Tá, mas eu não vou ficar feita uma freira trancada aqui nesta casa só porque eu estou casada. Com quem esteve? Com... Não. Vai ser melhor você não saber. Já chega de enrolação e fala com quem esteve. Mãe, é melhor parar de se meter na minha vida. A única coisa que eu posso dizer é que estive com um homem que me levou às estrelas. Não me encha a paciência, Roberta. Olha só, quem já se encheu fui eu, mamãe. E não vou me amargurar porque as coisas não saíram como você planejou para mim. Por isso farei com a minha vida o que eu quiser, o que eu tiver vontade. Até encontrar o amor. Jamais vai encontrar o amor se continuar se comportando dessa maneira. Eu não teria tanta certeza, hein? Às vezes, encontramos o amor onde menos se espera. Boa noite. 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 Tchau, tchau.